Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Sede perfeitos Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos perseguem e caluniam Mateus capítulo 5 versículo 44 Buscando a perfeição todos os dias Estareis procurando contato com os irmãos maiores Que presidem as falanges do bem e da caridade Logo que vos dispuserdes ao reconhecimento das vossas faltas Dos vossos defeitos E vos esforçades por removê-los Consertando o vosso comportamento Modificando os vossos pensamentos Elevando os vossos sentimentos Estareis a caminho da perfeição que Deus espera de todos os seus filhos Amanhã estará à vossa espera o reino das bem-aventuranças Onde encontrareis a felicidade maior Que recompensa os espíritos simples Mas sábios Que já compreenderam Onde estão a virtude e o saber Desfrutareis das melhores companhias Abençoados seres que se propõem a ajuda da humanidade Que colaboram somente no progresso dos planetas E na melhoria das condições de vida dos povos Desde já, entretanto Podereis tê-los ao vosso lado Se fizerdes da vossa vida um ato de amor permanente Onde não haja momentos de insensatez De reflexão Onde não haja lugar para a invigilância Permita a Deus Que todos os homens possam compreender O elevado sentido do amor universal Texto extraído do livro Recados do Anacleto Psicografia de Hilda Alonso Paz e bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho